América, Cruzeiro e Atlético estão classificados para a próxima fase da Copinha. Vamos acompanhar aí os gols aí. Tem o gol do América, o América sofreu no final. O gol do América foi marcado pelo Joe. O Joe? Isso. Três empates, é o campeão muito ruim até então, mas classificou. E Lu, eu tinha falado tão bem dessa equipe do América, eu espero que dê uma mudada aí nessa segunda fase aí. Vai crescer no mata-mata. Cara, mata-mata é bom por isso. Pois é, eu posso apresentar um futebol melhor já nessa fase aí de eliminatória. Porque o que o América apresentou nesses primeiros jogos, classificado com três empates e mais uma vez eu reforço, a turma que o América mandou já está em último ano de sub-20. Então isso aí também, Lu, tem que ser levado em conta. Você pega o Cruzeiro e o Atlético, que levou muitos jogadores com idade de 18, 17 anos. Tem muito menino que já está treinando com o time principal também, que poderia estar jogando a Copa São Paulo. O América foi com um time bem diferente do que fechou, por exemplo, a temporada no ano passado. É um time bem mudado, modificado, mas pode mostrar muito mais. Três empates, classificou assim, de maneira muito complicada, mas mata-mata é outra fase, então pode trazer algumas surpresas. Pega um time muito difícil, que é o Desportivo Brasil, que também tem um DNA revelador. Oi, eu estou nessa aí, pega o Cauã, pega um diazinho aí, deixa ele lá conversar com a meninada. Só ele dá o recado, estou de olho, quem for bem aí vai ter chance no Campeonato Mineiro, que a meninada vai ficar muito mais animada e vai para cima no mata-mata. Agora, por outro lado aí, Valuzão, o Cruzeiro que destruiu, fez 9 a 0. É, a molecada ontem realmente jogou muito solta, o técnico Fernando Sebra fez algumas alterações, o Teves jogou como titular, o Arthur também, o Xavier, e o Cruzeiro não tomou conhecimento. 9 a 0, moral para os crias da Toca, que ficaram devendo e muito no jogo anterior, Cruzeiro classificado à fase seguinte. Fernando, três gols, desencantando. Guimira, bem também, né, Val? Muito bem. Exatamente, o Atlético aí também conseguiu a vitória, com gols do Zé Felipe e do Berê. O Atlético tomou o justo no primeiro momento, tomou o gol, mas depois teve cabeça boa no lugar aí para pegar e conseguir a virada no segundo tempo. Então é isso aí, os três estão classificados. O Coimbra também está classificado, né, Andrézão? Coimbra também está classificado, mas uma equipe nele. Então a gente vai ficando por aqui, agradecer mais uma vez a presença dessas ilustres personalidades. Beijo do Magro, fui, as discussões foram ótimas!